Música Aqui é o núcleo de atendimento para pessoas trans, pessoas que querem um apoio, eventualmente um aconselhamento profissional, psicológico, médico. A gente vai ter a equipe toda aqui, inclusive medicamentos, para uma pessoa que realmente quiser fazer a transição, ela vai ser toda assessorada aqui, vai ser toda assistida aqui, inclusive recebendo os medicamentos de forma correta. É muito perigoso você usar esses medicamentos de forma incorreta, que podem trazer risco para a vida. Quando um prefeito pensa em política pública para a LGTBQIA+, é um prefeito que acredita que tudo pode mudar e que tudo pode dar certo para todos e todas. A inclusão social é muito importante. Então não podia estar de fora desse dia, porque a gente quer ter alegria, a gente quer ter festa. Mas a gente quer direito também. Direito é ter um lugar de acolhida para todas as pessoas trans, poder fazer esse tratamento de homologização, de poder se cuidar, de poder se respeitar. Saúde é vida. Então é muito gostoso, Bruno, poder lembrar da história, poder ver que o esforço, o suor, as lágrimas de muitos LGBTs ao longo da história, culmina nesse momento tão importante. E aí a gente precisa agradecer o nosso prefeito Abrilho, porque precisou um homem de 70, mais de 70 anos, que veio do Nordeste, que poderia ter todas as muletas possíveis e imagináveis para dizer que é conservador, que não consegue entender a questão da importância da pauta LGBT, para que a gente possa ter um espaço digno, com uma equipe de ponta. A Bruna me apresentou aí os doutores, a equipe de enfermagem, a equipe técnica, com uma equipe de ponta para atender a população trans. Então, parabéns, prefeita Abrilho, pela coragem, porque é preciso ter coragem. Infelizmente, é preciso ter muita coragem para você investir em uma política pública para a população de TTs, principalmente. Porque enquanto a gente está aqui se movimentando para proteger, não é uma causa, mas é a existência de pessoas. Enquanto a gente está aqui dando as mãos para proteger corpos, existências, a vida de pessoas, a gente tem um movimento reacionário do lado de fora, e que vai apontar o dedo para o prefeito, por ele estar fazendo o que deve ser feito, que é tratando as pessoas, fazendo do SUS o serviço universal que deve ser oferecido para todas as pessoas. Não deixar de parabenizar nosso prefeito Abrilho, porque uma política pública dessa qualidade que a gente está vendo aqui, Salete, eu pude ouvir a sua fala e fico muito feliz lá na Câmara Municipal de saber que a gente faz base governista de um governo que cuida de pessoas, de um governo que tenha sensibilidade. E quando a gente se reúne com ele toda segunda-feira, Bressan, ele fala, se coloca num lugar do outro. Isso daqui, o que ele está fazendo, marca a nossa cidade em todo o nosso condensão, marca a nossa cidade e sai na frente. Então eu fico muito feliz de estar aqui representando o Legislativo, de estar aqui representando a Câmara Municipal, e a nossa população ganha muito com isso. E aqui nós promovemos a assistência, desde a UBS, que encaminha para a gente os nossos usuários, e aqui a gente dá assistência de endocrinologia, psicologia, assistência social, ginecológica, dá toda assistência para que o paciente se sinta acolhido e não faça a humanização por conta própria. Se você conhece uma pessoa trans, indique ela para procurar o nosso serviço, para promover assim o cuidado e uma assistência de qualidade, vem para o Núcleo Trans. Tá bom da Serra em Defesa da População Trans. Está inaugurada o novo Núcleo de Cuidado para Pessoas Trans e Travestis de Cabelo da Serra. E com a inauguração deste núcleo, Cabelo da Serra, através da gestão do nosso prefeito Aprijo, avança a conscientização, assistência, defesa de direitos e construções de redes de apoio que contribuem significativamente para a promoção da igualdade, respeito e inclusão das pessoas trans. Tchau! 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 Tchau!